Vai, FDWRB, já não tira na comporrente Já não tira na comporrente Aí, DJ R, parece que é dos poucos do caralho Cê tá foda, hein, meu Vai, FDWRB, já não tira na comporrente Pra manter um bafurá, bafurá, bafurá Ô piranha, pode sentar Ô piranha, ô piranha, pode sentar Pode sentar Ô piranha, ó piranha, pode sentar Pode sentar, pode virando, pode virando, pode sentar, pode sentar Pando, 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 pando Não mandei tu baforá, baforá, baforá Bafora, bafora, bafora Bafora, bafora, bafora Bafora, bafora